Abre mão das nossas vontades para servir ao nosso Deus é um privilégio, muitos acham que os prazeres deste mundo, dessa terra são melhores, mas eu quero te dizer para você que serve a um Deus altíssimo, que está na presença dEle, que muitas vezes em meio a caminhada, em meio a luta, ao desânimo, às tribulações dessa vida, é necessário nós abrirmos mão de muitas coisas para que a vontade do Senhor permaneça sobre a nossa vida, e mesmo em meio, às vezes há um desespero que toma conta, eu quero te dizer que aquele que abre mão de todas as suas vontades, do seu ser, da sua alma, verdadeiramente é chamado de filho, eu quero dizer para você que está me ouvindo, abra mão e sinta a presença do Espírito Santo, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Parece escuro, não encontro respostas, eu quero o teu sim, mas teu não me consola, não vou fugir dos teus planos, pois o projeto é teu, meus olhos são limitados, infinitos são os teus. Se for sim, eu obedeço, se for não, eu obedeço, se for espera, eu obedeço, se for ouvir tua voz, eu obedeço, conhece o fim e o começo, me livra dos laços do fracasso, eu não mereço tanto amor assim, mas escolhe te obedecer até o fim. Abro mão das minhas vontades, abro mão da minha carne, abro mão da minha opinião, eu abro mão, eu abro mão. Estou firme nas suas promessas, o meu coração jamais contesta, renuncio o que não se alegra, abro mão, abro mão. Abro mão das minhas vontades, abro mão da minha carne, abro mão da minha opinião, eu abro mão, eu abro mão. Estou firme nas suas promessas, o meu coração jamais contesta, renuncio o que não se alegra, abro mão, abro mão. Eu abro mão. Se for sim eu obedeço, se for não eu obedeço, se for espera eu obedeço, se for ouvir tua voz eu obedeço, conheço o fim e o começo, me livrando rápido do fracasso, eu não mereço tanto amor assim, mas escolhe te obedecer até o fim. Abro mão. Abro mão das minhas vontades, abro mão da minha carne, abro mão da minha opinião, eu abro mão, eu abro mão. Estou firme nas suas promessas, o meu coração jamais contesta, renuncio o que não se alegra, abro mão, abro mão, abro mão de tudo, abro mão do mundo. Eu abro mão pelo teu amor, por tua presença, meu Senhor. Abro mão de tudo, de tudo, 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 que não te agrada, eu renuncio, meu Senhor. Abro mão. Abro mão das minhas vontades, abro mão da minha carne, abro mão da minha opinião, eu abro mão, eu abro mão. Estou firme nas suas promessas, o meu coração jamais contesta, renuncio o que não se alegra, Abro mão, abro mão, abro mão, abro mão, abro mão. Obrigado.